Hein? O Rosé mais 10 Cadê, caralho? José, vamos? Sim, pare 1, 2 e 3 Tá vendo? Ele fala 2 e 3 2 e 3 José, vamos? Sim, pare 1, 2 e 3 Cicê Cacau Tidane Cara, quem não conhece a propaganda é... É... Eu tenho pena de você Becane Defoe Can Lampa Beckenbauer 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 Pô, vai tomar O Beckenbauer chegou Latini Latini Oye, defoe Sou o capitão Pô, a gente tira a moeda do Cicê e fala Soi capitão Soi capitão Soi capitão 4, 4, 2 Eu cuidado com o Cicê que é muito rápido, vale? Vale Lampa, robe Venga, vamos Óbvio que o cabelo O default tá no gol, mano Listo Pô, vai tomar no cu Essa é a maior propaganda da história das copas do mundo Foda-se Sim, eu lembro daquele, daquele, daquela outra Mas essa é a maior Não tem jeito Porra, essa propaganda é muito foda, irmão É absurda, pô É maravilhosa As da Nike são muito picas Mas essa é a mais foda que tem Sou fanboy da Nike Mas essa propaganda é maravilhosa O moleque dá uma porrada Cara, vocês sabem a verdade? Porra, olha isso O Platini reclamando do lance Eu tiro o cacá, mano Vai tomar no cu Vem Onde? Tirar Anda 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 Não 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 Você Que? Que? Alcança Todo conceito dessa propaganda é absurdo, pô O moleque acaba com o futebol, pô Olha isso, cara Olha aí, menina, mano Você Tipo, o Schweinsteiger tá discutindo com o Gerard e o Khan e o moleque, pô A bola entrou, não, pô É a mãe do moleque que chama ele É a mãe do moleque, pô É a mãe do moleque, pô É a mãe do moleque que chama ele Todo mundo puto Isso é puto